A dupla Fernando e Sorocaba, em respeito ao seu público, realizou uma apresentação que eles mesmos definiram como inédita. Diante de um dos maiores desafios da carreira de qualquer artista, a dupla mostrou por que se tornou uma das mais amadas do país, ao realizar uma apresentação para mais de 25 mil pessoas nestas condições. Pois é, na madrugada deste domingo, dia 24 de setembro, no Jaguariúna Rodeu Festival, o público eufórico esperava por mais um espetáculo da dupla no palco, quando de repente chega a notícia. A gente estava no voo, vindo para cá, todo mundo muito tenso, que o avião da banda não conseguiu pousar, estava sobrevoando e não conseguia pousar para buscar. O Fernando falou, Ana, se tiver um violão, o meu violão é um toque. Falei, Fernando, eu não sei se tem violão. Ele falou, peraí. Eu tenho uma palheta. Uma palheta e um sonho. O que aconteceu foi o seguinte, a dupla decolou em um jato da cidade de Lages, Santa Catarina, e em seguida decolaria outro jato com os membros da banda. Só que o tempo fechou e as condições meteorológicas impossibilitaram a decolagem. E por conta disso, a banda não chegou em Jaguariúna e a dupla teve que improvisar. Vamos ver. Dois violão, duas fotos, dois que tem de bairro aqui, lá. E as vães? Se aparecer alguém, o vídeo vai ficar do bom, não. Sem a banda, os parceiros musicais emendaram uma sequência de clássicos sertanejos, que fez o público cantar sem parar do início ao fim. E aí, Jaguariúna? E aí, Jaguariúna? Acesse a caixa do celular e joga lá em cima, assim, do lado pro outro, na perninha, vai! E aí, Jaguariúna? E aí, Jaguariúna? E aí, 7 e 12 anos, vamos lá. O que é 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 está com a gente, levanta a mãozinha e faz barulho. Vamos fazer aqui, vamos ver se estão bons de burro, as duas mãos lá em cima, respira quando, respira. Caminhão em cima, e caminhão em cima, e caminhão em cima, e caminhão em cima, e caminhão em cima. Palavos para vocês, vocês estão vendo a ação, jogando aí. Que Deus, que Deus, que Deus, que Deus. É o melhor show. Isso é que eu chamo de um acústico diferente, hein? Se você gostou dessa apresentação diferente da dupla Fernando e Sorocaba, não esqueça de deixar seu like e o seu comentário aqui embaixo, pois o compromisso dessa dupla com os fãs e a dedicação pela arte merece.